Você já parou para pensar nas implicações que a ceia do Senhor tem para a sua vida e para a vida da igreja? Qual seria o termo teológico mais correto para se expressar a ceia do Senhor? E será que existe nas igrejas, de um modo em geral, alguma contradição em relação ao que se crê e ao que se pratica sobre a ceia do Senhor? Eu te convido a assistir esse vídeo até o finalzinho, porque nós temos algumas coisas muito interessantes para pensarmos sobre esse assunto que diz respeito à fé e à prática cristãs. Mas antes de falar sobre esse assunto, o meu convite a você que está me assistindo é que você se inscreva no canal, mas se inscreva agora mesmo, senão depois você vai se esquecer. Com apenas um clique no botão de se inscrever, você resolve isso, se torna um inscrito, uma inscrita aqui do nosso canal e ativando as notificações você é avisado e avisada toda vez que um vídeo estrear por aqui, que alguma produção for feita por aqui pelo nosso canal e assim você não perde nada do que a gente estrear por aqui. Sobre a ceia do Senhor, antes de eu continuar, eu queria indicar aqui um card para você quando eu faço a pergunta de qual ceia você tem comemorado. Se é a ceia do Senhor ou a ceia da igreja. Se você acha que é a mesma coisa, confira no card e depois você me diga. A ceia do Senhor, como você sabe, faz parte das liturgias de cultos das igrejas cristãs, de um modo em geral, seja essa igreja católica, as diversas igrejas evangélicas, as igrejas históricas e ortodoxas. Ou seja, todo o cristianismo celebra a ceia do Senhor. O termo teológico mais correto seria Eucaristia, que está presente tanto no catolicismo e até nos primeiros pensamentos da reforma protestante. Eucaristia significa ações de graças, um ato em ações de graças. E, na verdade, a Eucaristia, ou como é mais conhecida no meio evangélico, a ceia do Senhor, é uma celebração de gratidão, porque, no seu ideal, nessa celebração, nós nos lembramos da oferta generosa de Jesus para que tenhamos parte com ele e com a caminhada que é proposta por ele. A ceia do Senhor, assim como popularmente os católicos chamam, tem muito a ver com ter comunhão com Jesus. E comunhão também com a igreja, com a comunidade da qual nós fazemos parte, embora o principal, evidentemente, seja a comunhão com Jesus. É importante a gente citar que a ceia do Senhor é celebrada, comemorada, desde as primeiras comunidades cristãs na Antiguidade. E, daquele período até a Reforma Protestante, pouca discussão, pouca reflexão foi feita sobre esse assunto. Geralmente, a celebração cristã girava em torno do batismo, que era um elemento muito importante da fé cristã desde o seu nascedor, e a ceia, a Eucaristia, a ceia do Senhor também. Quando surgiu a Reforma Protestante, os reformadores, principalmente Martinho Lutero, questionaram não a ceia, não a Eucaristia, mas o modo como a igreja medieval celebrava a ceia. E essa era uma discussão muito mais teológica do que alguma discussão política, por exemplo. E aí nós temos três visões, três explicações teológicas diferentes sobre a Eucaristia, sobre a ceia do Senhor. Primeiro, é importante dizer que a Eucaristia esteve presente na teologia e nas reflexões sacramentais de Martinho Lutero e dos demais reformadores, que viam respaldo bíblico para dois dos sacramentos, a Eucaristia e o Batismo. Mas, tanto na Eucaristia quanto no Batismo, os reformadores tinham visões teológicas que discordavam da prática da Igreja Católica naquele momento. Aliás, se você quiser saber mais sobre o Batismo nos Reformadores, escreva na descrição desse vídeo Batismo nos Reformadores, que nós faremos um vídeo sobre isso se tivermos uma quantidade razoável dessas palavras-chave. Os reformadores discordam do modo como a Igreja entende a Eucaristia. Para o catolicismo, a Eucaristia era o conceito de transubstanciação. Ou seja, os católicos acreditavam e acreditam até hoje que no momento da celebração, no momento da Eucaristia, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. E que depois da consagração, ali não tem mais um pão, uma hoxa, e não tem mais um cálice de vinho. Ali tem literalmente o corpo, a carne de Jesus e o seu sangue. Já os reformadores discordaram dessa ideia e hoje, mesmo hoje, não há nenhuma Igreja evangélica protestante que defenda o princípio de transubstanciação. O que Martinho Lutero dizia é que o princípio da Eucaristia é o princípio de consubstanciação. Ou seja, os elementos no momento da celebração, eles não se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Mas também, no momento da celebração, ali não tem um pão ou um cálice como outro qualquer. Ali tem um pão e um cálice que representam o sangue e o corpo de Jesus e que Jesus está presente de modo espiritual, de modo litúrgico, nesses elementos. Ou seja, nesse momento da celebração da ceia do Senhor, o pão e o cálice que são consagrados, que são celebrados no momento daquele sacramento, eles têm a presença de Jesus na sua composição. Eles são de substância parecida com o corpo e com o sangue de Jesus. E existe uma terceira interpretação sobre a ceia, que foi a interpretação de Zwingli, de que a ceia era um memorial. O pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice, continua sendo o vinho, mas no momento da celebração nós nos lembramos, nós fazemos memória ao que Jesus fez na última noite antes de ter sido traído e de passar por todo o seu processo doloroso de morte e ressurreição. E, aliás, o próprio Jesus disse fazer isto em memória de mim. E na reflexão Zwingliana, o pão continua pão, o sangue e o vinho continuam vinho, mas nós nos lembramos, nós rememoramos aquilo que Jesus instituiu e o fazemos em memória dele. Portanto, nós temos três interpretações principais diferentes sobre a Eucaristia e vale lembrar que essa discussão foi a causa do distanciamento entre Lutero e Zwingli. Eles concordaram em 14 dos 15 pontos debatidos e o único ponto de discordância foi exatamente a ceia do Senhor. Os biógrafos dizem que, no final da vida, Martinho Lutero acabou concordando com Zwingli, embora não tenha se retratado publicamente com medo do que os seus opositores teológicos e eclesiásticos poderiam fazer com essa retratação. A maioria dos evangélicos e das igrejas evangélicas concordam com a ceia memorial. Ou seja, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas o valor é fazer em memória de Jesus como ele instituiu. E a celebração e a comunhão entre as pessoas que ali estão. Mas eu vou lhe contar que há uma contradição na prática nesse conceito, porque, embora a maioria das igrejas evangélicas concordem com a ceia memorial, na prática, no momento da celebração, é comum vermos o pastor consagrando os elementos. E isso é uma contradição com a teoria da ceia memorial. Porque na ceia memorial, Jesus não consagrou elementos, ele simplesmente deu graças por aqueles elementos. Mas quando se consagra um elemento, aquele elemento que foi consagrado, passa a ser imbuído, revestido de espiritualidade. E na prática, se acredita que aqueles elementos têm poderes sobrenaturais, o que não é verdade na ceia memorial. muitas pessoas, muitas pessoas, inclusive, têm dificuldade de se desfazer daquilo que sobra da ceia. Alguns acham que tem que levar o resto dos pães do cálice para o monte, para ser queimado, enterrado, jogado em água corrente. Mas isso só faz sentido se nós pensarmos na ceia consubstancial, revestida de poderes espirituais. Não tem o menor sentido se nós pensamos na ceia como memorial, quando nós fazemos para celebrar a memória de Jesus. Portanto, é uma contradição acreditar na ceia como memorial e consagrar os elementos com os quais se celebra a ceia. Lembre-se, na tradição protestante, onde predomina o conceito de ceia memorial, não se acredita nos poderes sobrenaturais que esses elementos podem ter. O pão é pão, o vinho é vinho. E o valor dessa celebração está em fazermos memória de Jesus, não que haja poderes nos elementos em si. Inclusive, algumas pessoas têm celebrado a ceia de um modo místico, dando valor excessivo aos elementos e não a celebração e a comunhão entre as pessoas como um todo. Inclusive, pessoas que, quando perdem a ceia na sua igreja, querem celebrar a ceia de outra pessoa sem ter o menor vínculo com aquela comunidade, sem ter a menor comunhão com as pessoas que ali estão. Ou seja, a pessoa que acha normal fazer dessa forma não entendeu o valor da ceia como memorial e não entendeu o valor da ceia sendo na comunhão entre as pessoas e não no poder sobrenatural supostamente existente nos elementos. É importante pensarmos sobre a ceia. É importante pensarmos sobre de que modo nós temos harmonizado aquilo que nós cremos com aquilo que nós praticamos na ceia do Senhor. E a ceia, ela é importantíssima na liturgia, na celebração cristã, independente da tradição da qual você faça parte. Mas é muito importante termos coerência com aquilo que acreditamos, com aquilo que praticamos. E que você dê valor à ceia, dê valor à ceia na sua comunidade, na sua igreja, na sua família, se for o caso, e que você dê valor principalmente ao que a ceia representa. A ceia representa perdão e representa inclusão na comunhão com Jesus como fruto da sua graça. Se, para você, a ceia é exclusão, é uma separação entre os santos e os que não são santos, você não tem celebrado a ceia do Senhor. Para você saber mais sobre isso, clique no card que aparece aqui no nosso vídeo e deixe os seus comentários aqui no nosso vídeo, no nosso conteúdo, e se puder, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Grande abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade.